Eu peço que me perdoe É que eu te sigo há muito tempo Como é bom ver essa noite Eu esperei tanto por esse momento É você encarnhoso, com apenas botas de couro Se a espada voou pra longe, que pena, tenta de novo Honra a fama que cê tem, me mostre como cê é forte Atina o gato, debota sempre na cara da morte O que eu faço? Pega a espada Pega a espada, quero fugir, que eu preciso me esconder Deixa a espada Eu adoro o cheiro de mito Não brinque com a morte Ela não sabe me voar Não importa o quanto a morte Ninguém pode esclarecer Por mais que fuja, por mais que corra Por mais que lute, não tem escolha Então vai em frente, te verei logo Qual o problema? Sua vida tá passando, tchau, 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 tchau Você não aproveitou E sua sorte acabou Agora quer ter sua vida de volta Não sinto muito da dor Mas sua hora chegou Entregue sua vida agora